Pum! Mas eu não gravei vídeos com ediçãozinha legal e não sei o que tal. Eles falam que o headphone é altamente recomendável, eu acho que é mesmo, tá? Primeiro vídeo em português com o microfone. O microfone. Se você não conhece o Costinha, vá dar uma olhada que ele sempre foi... Quer dizer, ele continuará sendo sempre um dos melhores comediantes do Brasil. Mas de qualquer forma, vamos lá, vamos parar de falar de comédia, vamos começar a falar de terror. Ah, espaço para a primeira noite. Pum! Use velas nos quartos escuros. Pra vocês que acompanham o canal, todos os ambos, tá? Eu também vou começar a fazer um pouco mais de vídeo, de novo. Porque a minha carga horária no trabalho estava dobrada por causa de um aluno particular que eu tinha, né? Que também, se ele não tivesse, se eu não tivesse ele, eu não compraria esse microfone. Então, muito obrigado, tá? Luís Carlos. Muito obrigado, Luís Carlos. Mas agora vamos jogar com o som melhor... Por causa... Dois da... Ah, filha da... Que porra foi essa? Já! Aqui já, assim. Tá bom. Tá, né? Vai começar assim, né, seu filha da mãe. Peraí, peraí. Olha o tamanho da cadeira. A cadeiruda tá aqui, é isso? Cadeirudo, cadeiruda... Alguém lembra disso? Tá? Eu nem vi aquela novela, mas ficou tão famoso que você não conseguia ter uma conversa sem falar que era o cadeirudo. Entendeu? Por que que nós temos uma crise energética no Brasil? É por causa do cadeirudo. Que, na verdade, era a cadeiruda, no final. Estraguei a sua sessão da tarde, né? Sessão da tarde, não. Vale a pena eu vejo não. Dane-se. Porque também... Eu não quero ver se... Se... A mãe! A sua mãe! Vaporzinho, filha da... Mãe. Filha da água. Filha do calor e da água. Oh, oh. Não. Não, 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 não. Eu lembro o que acontece se você olhar para aquele quadro para todos sempre. Eu lembro. Eu me lembro mesmo. Olha lá. Cadê-ru... Eu estou na casa do Cadê-ru. Velas. Eu tenho muitas velas e poucas... Poucos quartos pouco iluminados. Eu estou jogando na versão que não é online... Vai cair? Ou vai seguir? Olá. Tadá, tadá... Ouro. Não conseguiu nem caiu ainda. Tadá... Upe... Adeus. Adeus. Adeus senhor caveira. Ah, qual era o nome daquele cara? Opa, artefato Não deixa ela te achar Eu sei, mas quem é ela? Eu não quero que ninguém me ache aqui embaixo, tá? Sinceramente, não pode ser gente boa Aqui embaixo Eu não tenho saído? Eu tenho que voltar pro ossudo? Deixa eu ver o mapa É, até que eu andei pouco pra achar esse coelho Mas vamos Vamos voltar Para a sala do ossudo Vamos andar de lado Como é que eu corro, corro, corro Desgraçado, filha Vai, vai, vai Sai, sai Fica lento não, desgraçado Filha Eu sudo Fecha a porta, vê se ela não passa Ela abre a porta Ela abre a porta Filho da puta Corre, 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 corre Não para de correr, desgraçado Tomara que ela não saiba seguir Isso é hora de ficar cansado Isso não é hora de você ficar cansado Opa, opa, opa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Isso, isso, isso Oh, oh Me ajude Não, não, não Não vou ajudar ninguém Ouro Você nunca está sozinho Ela está indo embora Isso mesmo Vai embora Me deixa em paz Eu já Já estou tendo uns ataques cardíacos por sua causa Então está o suficiente Não precisa me alcançar e me matar e me morrer Me matar e me morrer simultaneamente Ah, achei que tinha alguma coisa no chão Eu só tenho que achar a saída agora Foi até bem rápido essa primeira noite Talvez eu divida as noites Uma Um episódio por noite Se essa saída estivesse aqui Eu poderia vê-la Porque tem luzinho Mas não estou vendo Então não está aqui, né Morra Morra você Fica escrevendo essas cartinhas Vai escrever cartinha para a Xuxa Eu, hein Fica escrevendo cartinha para mim Ah Eu odeio você Sua boneca sem pele Quer dizer, boneca não é para ter pele de qualquer jeito Mas Plástico, sei lá Sua boneca sem plástico Sua boneca de cá Sua, 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 sua Sua, sua, sua Arianna, sua sona Ah Eu não posso correr muito Porque esse filho da mãe Perde o fôlego À toa Ah Tá Pra quê? É o espírito do vento São os antigos espíritos do mal E eu vou virar Munhá Aquela Aquela boneca sem pele É a sobrinha do Munhá Por isso É por isso Por isso que os espíritos do mal estão aqui Eu não olharia no espelho Tá Eu não vi nenhum espelho Ela está vindo Legal pra você Uh oh Eu vou fingir que não vi Acho que não estão me perseguindo Porque senão Teriam alguma música maldita Desgraçada No janta Filha da mãe Cadê a maldita saída Desse troço Que adianta Eu achar O maldito do artefato Se eu não acho a saída Isso daqui também é random Tá Às vezes você pode Cair na sala Onde está o artefato Ou onde está a saída E a porta do lado Ser já Pra onde está a outra coisa Você precisa dos dois Pra sair É totalmente randômico Aleatório né Então Eu falo randômico Porque eu aprendi randômico Mas parece que as pessoas Um monte de gente não sabe O que é randômico O randômico é aleatório Tá Se bem que gamer Deve saber o que é randômico Né Mas não é Porque você não sabe Que você não é gamer também E pronto Eu ouvi um suspiro Sádico Satânico Maldito Feio Burro Bobo Aaaaaaah Seu filha da mãe Filha Aquilo é o espelho Eu não vou A boneca Sem pele Agora também Sem carne Esse espelho Não Eu não vou olhar no espelho Não Não precisa Não tem necessidade Entendeu Cabelo tá penteadinho Cabelo tá penteadinho Não precisa olhar pro espelho Aaaaaah Filha da puta Aaaaaah Corre 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 Desgraçado Corre 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 Vamos nos esconder aqui, seja lá onde aqui for. Tá. Filho da mãe. Eles falam pra usar vela, mas eu não tô sentindo necessidade de vela até o momento. Ah, desgraçado. Eu dei a volta. Vamos continuar olhando esses quartos aqui, né? Já que eu vim pra cá. Veloseia-o! Até os finalzos. Finalzos? Até o fim. Pronto. Eu não gosto desse barulho. Esse barulho de... Unha no quadro negro. Ou de... Arranhando a parede. Porque não tem saída e eu estou... Morrendo aqui, nessa cena. Ou de... Vamos assustar o imbecil. Também não é legal. Porque aí o imbecil sou eu. Não que eu não seja imbecil, mas... Pô, é chato. É febo. É mau. É mau. Menino mau. Não assusta tanto, entendeu? Essa mulher, mas... Porque eu sei que ela não vai fazer nada. Mas ela é muito parecida com a outra que faz tudo. Dia 2 eu continuo ouvindo barulhos à noite. Eu tô... Eu tenho muito medo... Eu tô com medo demais pra sair desse quarto. Eu tô catando os ouro e as coisas todas. Só porque... Porque não, né? Se eu pudesse sair lá... Ah, tá. É o que cai. Um osso que cai. Um corpo de ossos que cai. Um esqueleto que cai. Uma queda aqui ósse. Não... Hã? Primeiro dia... Eu fui dormir e eu não tenho ideia de onde eu estou. Dia 4. É tão... É tão frio à noite. Eu preciso achar mais velas. Vela te esquenta, pô. Por quê? Tu vai fazer uma... Fogueira de vela. Você vai fazer... Obaaa! Um bolo de aniversário. Com velas. E aí... A massa... Comer a massa do bolo vai te esquentar à noite. Ah! Que coisa! Dá pra ter 5 segundos! Sem um jump. Sem um jump scare. Sem um jump jump. Podia ser aqui, né? Podia ser aqui. Podia ser imediatamente aqui. Mas não é. Obviamente. Senão teria luz. Mas luz não tem. Cara... Eu encontrei o artefato tão fácil! É... Não tenho coro. Eu preciso ficar com a mão na barra de espaço. Eu encontrei o artefato tão fácil! Agora sai... Filha da... Corre! 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 Ae! Saída! 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 Ae! Pó! Que coisa! Ah! Gritante! Que coisa gritante! Né? Gritante! Ah! Doze minutos! Quase treze minutos! Treze! Ficava legal! Medo! Tenta e três por cento! Tá? A maismorra fica mais forte! Esse foi o primeiro episódio de Dungeon Nightmares. Se você gostou desse vídeo, curta e assine o canal pra mais vídeos como esse. Deixe um comentário. Eu adoro ter feedback de como estão os vídeos, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer a mais, a menos, etc e tal. E, por que não, compartilhar nas redes sociais com seus amigos e tal. Se você gostou de ter vídeo de terror e essa luz, assim, de... Me fale se você prefere a luz acesa porque vê mais a minha cara, sei lá. Qualquer comentário eu tenho que ir. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!